A ONU prevê uma desaceleração da economia mundial nos próximos anos. A repórter do Brasil de Fato, Michele de Mello, conversou com especialistas para entender os fatores que conduzem a este cenário. Vamos acompanhar. Pane no sistema. Pela primeira vez na última década, todas as previsões dos organismos multilaterais é de que as economias em todo o planeta irão estancar. E a América Latina não será a exceção. No balanço anual de 2021, a CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, indica que a região cresceu 6,2%. Mas a previsão é que esse índice caia para 2% neste ano e ainda mais em 2023. Há sido um crescimento totalmente asimétrico, basado na desigualdade, basado na inequidade, basado nas asimetrias dos mercados. Contando com governos que se colgaram a um setor privado e um setor privado que se colgou a governos através de mecanismos mercantilistas, através de modelos de negócios oligopólicos, através de modelos de negócios monopólicos. Essa desaceleração poderia representar a falência do modelo neoliberal, que predominou a partir dos anos 1980 e provocou a reprimarização das economias latino-americanas com foco na exportação de minérios e produtos agrícolas e a importação de bens industrializados. Mas você não consegue reverter completamente uma estratégia de fragilização das nossas economias que vem lá dos anos 1980 e dos anos 1990. Isso não é feito e não tem um efeito imediato, até porque esses governos mais progressistas do campo de esquerda, eles também enfrentaram os obstáculos que é uma economia cada vez mais internacionalizada e cada vez mais direcionada a partir dos grandes interesses das grandes transnacionais. Outra tendência que contribuiu para a recessão, segundo os especialistas, é de que as grandes potências voltarão a instalar as indústrias nos seus países, aproveitando o desenvolvimento da 5G, a economia verde e a mecanização do campo, explorando a América Latina como uma grande fonte de recursos naturais. No ano passado, somente um terço dos países que formam a região conseguiram recuperar seu produto interno bruto ao mesmo patamar anterior à pandemia. Enquanto as economias encolhem, o desemprego cresce. Nos últimos três anos, foram extintos 52 milhões de postos de trabalho em todo o planeta, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho. E para quem consegue trabalhar, a informalidade acaba sendo a principal saída. E o resultado não poderia ser outro, o aumento da desigualdade. Durante os dois anos da pandemia, o grupo de 2 mil bilionários existentes no mundo conseguiu dobrar sua fortuna com os maiores lucros dos últimos 14 anos, como denuncia a ONG Oxfam. Não sempre o crescimento trae desenvolvimento. Particularmente, em parênteses, eu sou de os economistas que não creem no crescimento. Eu não creio muito no crescimento. A mí o crescimento, e o eu podido ver nos últimos 30 anos, que é basicamente o que llevo sendo economista, o crescimento ha provocado contaminación, ha provocado desigualdade, ha provocado desplazamento poblacional, ha provocado informalidade. E isso, por quê? Porque há um Estado ausente, existe um Estado ausente, há uma atividade privada que não teve a perícia de gerar um mercado laboral potente. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.